Olá, meus caros, eu sou Vicente Sevilha, vim aqui para falar sobre o Imposto de Renda à Pessoa Física, mais especificamente nos erros frequentes, os erros que frequentemente a gente vê nas declarações. Eu até vou contar uma coisa para vocês, eu estava gravando esse vídeo e precisei parar porque eu me engasguei e comecei a tossir no meio, então os erros são tão graves que a gente até engasga quando vai falar deles. Agora vamos ver se eu consigo gravar o vídeo sem engasgar, que vocês têm uma tomada corrida aqui. Esses temas que eu vou trazer, eles são temas repetitivos em termos de erros que aparecem nas declarações de Imposto de Renda e que acabam levando as pessoas a ter aquela situação de cair na malha fina. A gente chama de malha fina, mas tem um nome técnico que é malha fiscal, que é na verdade um processo através do qual a Receita Federal confere o preenchimento da declaração com dados que ela vai buscar em outros lugares, em outras fontes, dados eletrônicos, dados de computador que ela vai buscar. E aí, então, quando esses erros que eu vou citar aqui acontecem, o cruzamento dos dados não dá certo e a declaração do contribuinte acaba indo parar na malha fiscal ou na malha fina, se você preferir. E aí eu vou listando aqui o que é mais comum, o que a Receita Federal indica que é mais comum e o que eu também, na minha prática, acabo vendo como mais comum. Um erro bastante comum, primeiro, vamos começar por ele, são erros de digitação, que é quando você vai preencher a declaração do Imposto de Renda, mas digita um número invertido. Então, por exemplo, você vai digitar lá 1920 e na hora de digitar, inverte e põe 1290. Como é um computador que vai conferir, se o número não está igual, vai para a malha. Você está um candidato poderoso para ir para a malha. Outra questão é o erro não de digitação, mas de campo. Então, o indivíduo preenche a declaração do Imposto de Renda, mas ele coloca a informação num campo incorreto. Quem já fez a declaração do Imposto de Renda, quem já olhou para uma declaração do Imposto de Renda, já viu que tem muitos campos da declaração e que esses campos, às vezes, eles não são muito claros sobre o que é que vai em cada um desses campos. Então, não é difícil alguém se confundir e acreditar, esse dado eu vou colocar aqui nesse campo quando não deveria, quando deveria estar em outro. Então, entender bem a estrutura da declaração é algo importante para você evitar erros no preenchimento. Ainda nessa questão de campo, também ocorre com frequência o caso do mesmo dado, da mesma informação, precisar ser repetido em mais de um campo dentro da declaração. E, às vezes, a gente só coloca num determinado lugar, não repete no outro e dá uma inconsistência na hora da análise. Uma outra situação de erro bastante frequente fica nas despesas dedutíveis. Então, tem aquele modelo de declaração na qual o contribuinte relaciona as despesas dedutíveis que ele teve em 2021 e deduz aquilo da base de cálculo do Imposto de Renda. Então, vou dar aqui alguns exemplos de despesas dedutíveis. Pensão alimentícia, despesas com educação, despesas com saúde, médicos, dentistas, psicólogos e outros exames, planos de saúde, etc. Pagamentos efetuados relativos à previdência privada do tipo PGBL com P de pagamento. Então, PGBL também é dedutível de imposto de renda e mais alguns itens de despesa. E, às vezes, o indivíduo entende que aquilo é dedutível, lança como despesa dedutível e não é, né? Então, vou dar aqui alguns exemplos só para ilustrar. Por exemplo, por incrível que pareça, né? Algumas pessoas até ficam chocadas e inconformadas quando a gente conta, né? Mas, por exemplo, escola particular de idioma não é dedutível. A escola tradicional, que é o ensino fundamental, pré-escola, ensino... Não sei nem se é uma pré-escola, ensino infantil, não sei. Ensino fundamental, o fundamental 1, o fundamental 2, o ensino médio, universidades, pós-graduação, etc. Isso tudo é dedutível. Mas a escola particular de idiomas não é dedutível, né? Escolas de reforço educacional não são dedutíveis. Escola de música, teatro, dança, nada disso é dedutível. É só aquele ensino curricular padrão que é dedutível. Às vezes a pessoa se empolga e lança mais de uma coisa lá, depois tem problemas, né? Despesas médicas, por exemplo, só é dedutível quando se trata de saúde. Então, gastos com médicos ligados à estética não são dedutíveis. Gastos com dentistas ligados à estética não são dedutíveis, né? São apenas os gastos de saúde e apenas a parcela não reembolsada pelo convênio ou pela empresa, né? Quando há reembolso, a parcela reembolsada também não é dedutível. Muita gente erra nisso. Tem gente que entende mal e acaba querendo deduzir previdência privada do tipo VGBL, quando só pode deduzir o PGBL, né? Tem também casos em que a pensão alimentícia não é integralmente dedutível, né? Porque a legislação determina que só é dedutível para fins de imposto de renda o valor fixado na sentença que homologou o divórcio ou na escritura que fixou o divórcio. Se você pagou mais do que o que está fixado ali, esse tanto a mais não é dedutível para fins de imposto de renda. Então, existem, assim, erros bastante comuns nessa questão dos pagamentos, né? Erros mais arrojados, talvez, eu digo mais arrojados porque eles são, para contribuintes mais específicos, estão ligados, por exemplo, à questão de apuração de ganho de capital. Então, eventualmente, a pessoa vendeu um imóvel, apurou o imposto devido de maneira incorreta, né? E isso na declaração aparece, ou mesmo deixou de preencher o anexo de ganho de capital, onde essa informação deveria constar, né? Tem também o anexo de renda variável, que também é frequentemente objeto de erro. A pessoa operou na Bolsa de Valores e deixou de declarar. A Receita Federal identifica isso como um erro, né? Esses problemas, eles todos encaminham um indivíduo para a malha fina. De maneira que é bastante importante tomar cuidado com eles para que a gente tenha uma assertividade maior no preenchimento e, portanto, menor risco de cair na malha fina. Mas também, quero só fazer esse comentário final, acontece do indivíduo preencher a declaração dele, aliás, totalmente correto, todos os campos certos, valores certos, as despesas dedutíveis são, de fato, dedutíveis e, ainda assim, ele cai na malha fina. Isso pode acontecer porque alguma outra fonte relacionada com ele não informou direito, então, por exemplo, se eu vou lá e informo que tive um rendimento X em tal valor e a fonte que me pagou informa um valor diferente porque ela errou, é provável que eu caia na malha fina. Ou, se eu tive despesas médicas, tomara que não seja o seu caso, mas eu tive problemas de saúde, muitas despesas médicas no ano, ainda que todas sejam dedutíveis, eu posso cair na malha fina porque a Receita Federal pode querer conferir se aquilo tudo é efetivamente devido. Em qualquer situação, por erro ou não, o importante é você acompanhar no ECAC, o ECAC é o Domicílio Eletrônico de Contribuintes das Pessoas Físicas, você acompanhar lá no ECAC o processamento da declaração, porque sempre que houver malha, lá você vai encontrar a indicação de que a sua declaração ficou na malha e também vai encontrar o detalhe, o que foi que causou a malha, a retenção na malha da sua declaração do imposto de renda. Então, estão aí algumas dicas para você ficar bem atento e para a sua declaração do imposto de renda sair redondinha, sem problemas, sem malha e sem nenhuma preocupação. Um grande abraço para você, obrigado pela sua companhia até aqui, nos vemos daqui a pouco. Até já.